Música Fala aí galerinha da Skylife Brasil, beleza? Meu nome é Danilo e a gente vai continuar com o detonado de Shadow of the Colossus. Bom, vou deixar vocês com a peça de cima e já já eu volto. Música Música Beleza galera, então foi essa época de cine. Bom, esqueci de avisar, quem tá comigo hoje aqui é o Dedê. E aí galera, beleza? Música 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 E aí Dedê, o que você está achando desse game, dessa série do game? Acho legal, né? Apesar de você já ter virado ele quase com os outros. Vou mostrar agora pra vocês aí, gente. Vizinho da Enguia. Bonitinha, pequenininha, né? Parece os rapos que tem aqui. Ah, não, galera. Lembrei, não é a Enguia. É um... é muito naipe. É um... é um pássaro, né, velho? Muito naipe. Eu gosto muito de matar esse aqui. São três lugares pra acertar. Essa águia falca. Esse aqui é legal. Eu estava achando que era a Enguia. Enguia é chato pra caramba. Mas vamos lá nesse daqui. Esse aqui é muito naipe. E vamos lá à batalha. Bom, se você está vendo esse buraco, pode dar um jump sem dó. Se o meu controle funcionar, né? Mano. Calma, deixa eu achar. A gente tem que procurar... Esse quadradinho. Tá ali. Tem que ir pros quadradinhos. Não, dá um corte de condição na frente. Esse quadradinho eu volto. Beleza, galera. Voltei aí depois de uns... um minuto. Caralho, que vai virar, né? Segura ali um. Você vai ver ele, ó, bichinho bonito. Te mandar ele por correio depois. Vê, 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 no correio, vê. Vai chegar aí uns 15 helicópteros pra levar ele pra você. Ou mais. Vai pagar no mínimo um milhão. É, nem isso. Tem que dar um mundo de herança pro carinho do convívio. Tá, se preocupar aqui, fecha. Segura o quadrado e dá-lhe uma nele. Rapidamente. Fica preparado aí. Seus botões. Ele vai vir, ó. Você vai dar um triângulo e aperta um R1 segurando. Ó o papo. Que é um desgraçado. Sabe que faz a porra dessa, velho. Ai, caralho. Que que um cara não faz por um amor, hein? Cuidado aí com o vento. Não fique em pé enquanto ele estiver assim, tá? Seja óbvio. Vamos pra asa. Pra asa não, pro... Pra cauda. Mas, nossa. Tomar cuidado que cair dele aqui é facinho, tá, gente? Ficar preso aqui parado, esperando ele ficar reto pra gente poder... Até bom que na estamina ela fica parada e não gasta estaminando demais, né? Tá, aqui a gente pode andar um pouquinho. Vamos lá pra cauda dele. Corre! Ah, a caudinha pequena, né, velho? Aí. Mete umas espadas lá na cauda. Meu controle, ele tá tão... Que parece uma música tentando ligar na hora que ele vibra o controle. É que não dá pra vocês ouvir, que senão vocês já vão dar muita risada. Ah, o dedo tá cascando aqui, galera. Bom, vamos andando pra frente. Agora é trampo andar, né, por causa do vento. Agora eu tenho que ir pras cal... Não, olha aí. Vamos calando agora. Porque tem que ter que cair aqui, né, nesse vento. Agora a gente vai ter que ir pras duas asas, beleza? Porra, mano! Aí, pessoal, pra quem gosta de passarinho, a gente tem que fazer uma excursão aí, ó. Tipo, tem uns carinha que gosta de colecionar passarinho, né, mano? Dá um despeito aí, quero ele colecionar um passarinho bonitinho. Vai ter que ficar, vai ter que mudar. Ele ir pra gaiola e o passarinho... Aí é da hora, hein, mano? Agora, aí, ó. Atração nova lá no Hopi Hari, ó. Passarinho do além. Você só brinca uma vez no brinquedo, tá? Tá, agora vai pra outra asa, que vai ser a última, e a gente vai derrubar essa praga do além aqui. Vai, vai! Ô, galera, é a primeira vez que eu acho que eu vou conseguir matar esse bicho sem cair dele, tá? Porque normalmente ele sempre derruba a gente. E ele fica de cabeça pra baixo na hora de virar. Aí não dá. Mas, nossa, não posso... Ah, eu vi! Não dá, tá aí, né? É normal, cara. Ô, eu sou desgraçado, que eu começo a me alegrar de alguma coisa... Aí, pra quem gosta de paraquedas, tem incluído junto a excluição do passado. Não, não tem paraquedas, não. Ó, eu conselho a vocês a brincar com ele só no mar, tá? Só no mar. Ah, vá. É, meu? Deixa eu só achar... Ah, gente, eu vou dar um corte quando eu achar o quadradinho certo, porque não é esses daqui. Eu volto, beleza? Beleza, beleza, voltei no cortezinho e vamos segurar o L1 pra olhar o bicho pequenininho, né? Olha isso aqui, velho. Aí tem que tentar acertar uma flecha nele, tá? É meio tenso, né, mano? Ah, velho, eu sou muito vesgo. Ah, o foda agora é que ele fica andando. Não, o controle tá colaborando. Aqui, agora vai, hein? Aí, agora vai. Agora vai. Olha isso, velho, levanta, anda, mano. Ô, Wander. Ô, Wander. Não, velho. Ô, vai se lascar, mano. Só as pragas do seu bicho. E é nessa asa aqui mesmo que eu tenho que... Nossa, quase que eu não... Essa câmera é pra colaborar muito, né, velho. Um trolley colabora comigo, aperta o plano e ele não vai. Olha isso, mano. No dia que um cara falou isso, eu dou a minha casa pra ele, velho. Troca aqui pro... Minha espadinha. Agora tu morre, mano. Ah, Lazarento. Agora ele vai... Ô, olha o Wander, velho. Esse cara... Esse cara é o Goku do Uragombombo. Não apanha e levanta de qualquer jeito. Então, Cavaleiros Ludicos, Seiya. O cara levanta até morto, mano. Cara, eu bato palma pra você lembrar o nome do cara do Cavaleiros Ludicos. Conhece de todos, mano. É, sabe, sabe. Foge, foge da essência maligna. Não, não, foge, foge. Ah, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Peço pra você se inscreva no canal, avalia e comentem. E dê um like aí se você gostou. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu vou esperar a essência... Ui, chegar em mim. Pera aí. Mas, nossa, que demorado, velho. Aí, agora chegou. Então é isso aí, galera. Eu vou lá e... Valeu. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto